Não me chatei a cabeça, não estou, pensava, se quando eu a vi e pensei que poderia ser bom, não está a ser nada bom e não está, não está a ajudar nada a mim próprio. Toda a gente pensa que nós somos amados. É. Ah, o quê? Mentira. Pá, estás forte, vais-te embora. Já não vais-te embora, que é porque eu não estou mais chapada, não é, cara. E eu vim para aqui para jogar com a cabeça. Encontro ela aqui, estou a jogar com o coração. Não está a ser fácil para mim. Preferia mesmo se descobrir o meu segredo. Carrepar. A gente fica-me assim no mesmo, é o nosso jogo. Que é para tu agradecer a mulher e eu agradecer aos homens. Susana e Marco, é este o vosso segredo? É este o nosso segredo. Eu quando revi estas imagens, rimo que é, estão a falar, a falar, toca, ai, e vem. Disfarça, disfarça, disfarça que apareceu para nós. Como se fosse possível, estou a dormir, estou a dormir, como se fosse um pai que estivesse a tocar a vizinha. Mas não pensava em nada do que dizia. Percebe? Sim. É, as coisas vinhas, saiam logo, não havia filtro, não havia nada. Hoje em dia eu consigo dizer o que penso, mas pensar um pouco naquilo que eu digo. Pensar, se calhar, nas palavras que antigamente não pensava e às vezes perdia a razão. Grande parte das vezes eu perdia a razão. Mas no fundo, naquela altura, o que eu não queria era nunca ter a razão, porque eu preferia não ter razão, que assim não eu perdia. Mas aí o que eu estou a chorar é, o mundo está a virar contra mim, a Susana estar aqui não é bom porque eu não consigo ser racionado, as pessoas provocam-me, isto de ser bonzinho faz com que os outros ainda sejam mais malzinhos. Portanto, a tal defesa que o Marco dizia, que construiu à sua volta, até pelos músculos e tudo mais, estava a ser atacada por todos os lados. Estava a ser atacada. Pelo seguido, por ela, pela casa, pelas missões, por tudo e mais alguma coisa. Chegou-me a uma altura que, naquela altura, eu era um jovem e só queria virar aquilo tudo ao contrário. E não havia ninguém que me pusesse a mão ali dentro naquela altura, não havia. Só que eu depois também estava lá dentro e pensava, na minha mãe estava cá fora, eixi, está a minha mãe aí. Não tem ideia, que eu tenho a sensação verdadeira, que foi o Marco que inventou aquela coisa de provocar os outros com os braços e atrás das costas. Hummm, tenho uma ideia, lembrei-me agora. Uma técnica que é assim, diz lá, diz lá, mas as mãos não tocam. As mãos não tocam, as mãos não tocam. A linda coisa que me fui lembrar. Bom, mas nem só o Damores viveu.